Chega junto que eu vou lançar a braba! Arturo Vidal se declara ao Flamengo, espera para breve vestir o manto sagrado e não poupará esforços para ser contratado. Matelo batido, Landim decide e Andrés Pereira será comprado ao Manchester United. Zagueiro Pablo, recentemente contratado, impressiona nos treinamentos e já tem estreia confirmada para aqui, no Maracanã. E mais de 25 mil ingressos são vendidos para o Clássico com o Vasco pela semifinal do Carioca, mas com muita reclamação da Nação Rubro Negra. Te preparem a partir de agora, ó! É tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera, mas vamos lá com a informação? Assista o vídeo até o final! E o zagueiro João Vitor, da base, deixou o Flamengo e trocou o Rubro Negro pelo Atlético Mineiro. Assinou com o Galo por três temporadas. Inclusive, já se despediu do Flamengo em suas redes sociais e comemorou o novo contrato com o Clube Mineiro e um dos rivais históricos do Flamengo. João Vitor, que atuou pelo Flamengo na Copa São Paulo de futebol júnior deste ano, chegou a ser titular no empate com o Oeste, ainda na primeira fase da competição. E era tido como um jogador elogiado nas categorias de base, que poderia ser até aproveitado na categoria de cima quando tivesse a oportunidade, mas essa oportunidade não virá. Ele que tinha contrato até o meio do ano, mas o Flamengo acabou liberando o atleta para que ele pudesse assinar o seu novo contrato e, portanto, o João Vitor deixa de ser jogador do Flamengo. Para mim, a base deu mole, já que, primeiro, abriu mão de um zagueiro de qualidade, embora haja outros zagueiros que possam, eventualmente, serem aproveitados na categoria sub-20 e também reforçou a base do rival Atlético Mineiro, que também faz um excelente trabalho nas suas categorias de base para revelar jogadores. Mas, de qualquer forma, eu, particularmente, conhecia o futebol do João Vitor e acreditava que o jogador tinha potencial para permanecer no rubro negro. E você, o que acha? Conhece o João Vitor? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou, então, esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. Estou aqui, ó, no Maracanã, palco do Clássico dos Milhões, desta quarta-feira, às oito da noite, a bola rolando, primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo, pelo regulamento, por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara, tem a vantagem de dois resultados iguais. Dois empates ou, então, uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols para chegar à final para enfrentar Fluminense ou Botafogo, que fazem a outra chave da semifinal do Campeonato Estadual. O Flamengo lutando aí pelo inédito tetracampeonato em sua história. E mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para a partida, pelo menos a parcial divulgada pelo meu bilhete, que é parceiro do Vasco da Gama. Mas não sem uma enxurrada de reclamações por parte da nação rubro-negra. Principalmente os sócios, torcedores do Flamengo. Flamengo, rapaz. Quer vir aqui falar? Pode vir aqui falar. Se eu não me engano, é a bilheteria de número 4 do Maracanã. Chega mais, rapaz. Chega mais. Pode chegar. Chega lá. Chega lá. E aí, meu querido? Tudo bem, rapaz? Pô, mano, muita covardia. Fui lá em Del Castilho, no shopping trocar. É brincadeira o que estão fazendo com a torcida do Flamengo, cara. Tem mais de 400 pessoas na fila. Tem uma pessoa só na loja atendendo. O pessoal está na rua, no sol quente. É bom até você dar esse depoimento para a galera que está acompanhando a gente. É brincadeira. É muita, muita gente. E uma pessoa só atendendo. E é brincadeira. E tem mais. Torcedor do Flamengo não está conseguindo comprar online. Não está, cara. Não está. O site não está disponível. Não está. Não, agora liberou já. Já liberou o site? Então, ó, informação aí. O site já está liberado. O torcedor do Flamengo fazendo o seu desabafo, fazendo o seu manifesto. Mas a verdade é que pode ter normalizado agora. Eu não vi nos últimos minutos. Mas, pelo menos até no início da tarde, não tinha condição nenhuma do sócio torcedor do Flamengo comprar com desconto. Até poderia comprar. Mas com um valor normal. 50 reais para o setor norte. Esse setor aqui, que está atrás de mim. E eu acho que é uma grande falta de respeito. Ou mesmo, pode ser aí um ato deliberado. Espero que não. Para impedir que a torcida do Flamengo invada o Maracanã e seja a ampla maioria diante da torcida do Vasco para essa primeira partida da semifinal. Lembrando que o Vasco é mandante, portanto, responsável pela distribuição dos ingressos nesta primeira partida. É inverte o mando de campo para o segundo jogo. Domingo, aqui mesmo no Maracanã, que tem novidade, hein? Vou contar para você. Por isso é importante você acompanhar esse vídeo sem pular uma etapa sequer. E você, o que acha? Será que essa dificuldade criada para a torcida do Flamengo é proposital? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber, os governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Está vendo esse botãozinho aqui? Seja membro. Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. Está esperando o quê? É muito barato. R$ 7,90 por mês. Clique e torne-se um membro do canal. E o zagueiro Pablo impressiona nos treinamentos, na sua primeira atividade com os demais companheiros. E olha que ele não pediu para pegar leve, não. Pegou a mesma carga de treinamentos que os demais jogadores. Impressionou pela sua explosão, pela sua disponibilidade física. E, portanto, o atleta está completamente à vontade e à disposição da comissão técnica. Aliás, ele só não será relacionado para a partida de amanhã, porque ainda está em carência a sua regularização. Seu nome já foi publicado no Bira, Boletim Informativo de Registro de Atletas da Federação do Estado do Rio de Janeiro, e também no Boletim Informativo Diário da CBF. No entanto, ainda carece de documentação que precisa ser enviada pelo locomotivo de Moscou e também pela Federação Russa de Futebol. E, por isso, como não chegou a tempo, o atleta precisava de toda essa documentação até o fechamento do expediente de ontem. São dois dias úteis antes da partida válida pelo Campeonato Carioca e, por isso, o que deve ser regularizado hoje ou no Mastadar amanhã e aí no próximo domingo. Aí sim, ele estará completamente à disposição, regularizado, legalizado e poderá ser utilizado. E a tendência é de que faça a sua estreia aqui no Maracanã, domingo, na segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. O próprio técnico Paulo Souza está muito otimista e até mesmo impressionado com o que o atleta tem apresentado. E ele não tem mais problema nenhum. Só tem a questão da falta de entrosamento, que é natural. Chegou agora, mas ele vinha trabalhando normalmente no locomotivo de Moscou. Então, já chegou e confirmou apenas aquilo que já se sabia e tem as informações preliminares do departamento médico de que não tem problema nenhum de lesão, não tem problema nenhum de inatividade e que o atleta tem totais condições, inclusive, de atuar e suportar os 90 minutos. E você, está muito ansioso para ver Pablo em campo? Para mim, uma excelente contratação para a zaga diária. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, é de tour qualquer que seja a natureza da sua viagem. Férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre. Já pensou vir ao Rio de Janeiro para conhecer o Maracanã? De qualquer lugar do Brasil, você pode. Mande um zap para a editora e com certeza ela terá um pacote feito sob medida para você, de qualquer lugar que você seja do Brasil. Mande agora um zap para o DDD 21 974-193-630 ou 977-347-762. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis no pagamento. Editora, uma empresa cadastrou. Nela, ó, pode botar fé. E o Flamengo, que bateu o martelo até o presidente do clube, Rodolfo Landim, decidiu. E Andrés Pereira será comprado. O Flamengo vai honrar o acordo que foi feito pela dupla Brasi-Spindle na Inglaterra com os dirigentes do Manchester United com a intermediação do empresário iraniano, Kia Iorab Chan. E o jogador, portanto, será adquirido. Serão cinco parcelas de pouco mais de 2 milhões de euros. 1 milhão e 800 mil libras exterlinas. E as parcelas serão semestrais, portanto, duas parcelas por ano. Finalizando, portanto, é a última em 2024. E, portanto, Andrés Pereira será em definitivo o jogador do Flamengo. Ele que terá o seu contrato publicado. Já existe também um acordo do seu staff com a diretoria rubro-negra. Assinará contrato até 2026. Será mantido o seu salário. Cerca de 900 mil reais mensais. E, portanto, estabelecida uma multa recisória. Algo em torno de 80 a 90 milhões de euros. Portanto, a novela acabou. E sei que tem gente que queria a contratação do jogador. Sei que tem gente que não queria a contratação dele. Principalmente pelo valor envolvido. Baixou um pouco, né, galera? Com a desvalorização do euro, por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Agora partiu um pouquinho de 60 para 56 milhões. Ou seja, 4 milhões de reais já fazem uma diferença. Já são uma merenda boa. Então, tá aí, portanto, Andrés Pereira. 56 milhões de reais pagos em 5 parcelas semestrais. E, portanto, o atleta será jogador do Flamengo. O anúncio oficial acontecerá nos próximos dias. Lembrando que ele ficará um período sem poder atuar. E o Flamengo vai aproveitar justamente os 10 dias de intervalo entre a última semifinal e a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Lógico, o Flamengo e todos nós queremos isso. Que se classifique diante do Vasco da Gama. E, portanto, esteja na final diante de Fluminense ou Botafogo. Até lá, o novo contrato do Andrés Pereira já terá sido publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. E o atleta terá totais condições de poder entrar em campo. E você, o que acha da decisão de Rodolfo Landim? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que gostou da nova camisa, número 1, Domingão, então ela já está disponível nas lojas Nação Rubro Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage North Shopping em Natal. Aliás, essa camisa aqui, a camisa antiga, 2021-2022, em condições imperdíveis. Ó, descontaço, hein? Quer saber mais? Então, se você mora na Grande São Paulo, no Grande Rio ou na Grande Natal, vá até o segundo piso do Partage North Shopping em Natal, na Rodoviária Novo Rio ou então no Terminal Rodoviário do Tietê. Ou então de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do Zap. Mande agora uma mensagem para o DDD 2199-8646-665. Vou repetir, hein? 99-8646-665. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que se indicou para garantir condições imperdíveis e um descontar só na aquisição da camisa antiga, número 1, ou então se você quiser adquirir a camisa nova, número 1, Domingão. Mas corra, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, entrega em todo o território nacional. E em entrevista ao canal TNT Esportes do Chile, Arturo Vidal, o veteraníssimo volante, que vai completar 35 anos agora, em 2022, se declarou ao Flamengo. Ele confessou que está chegando ao fim o seu ciclo na Europa. Já são 15 temporadas jogando no velho continente. Ele que atuou por grandes clubes, Barcelona, Inter de Milão, Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, e atualmente está na Inter de Milão. O jogador tem contrato até 30 de junho. Nem a Inter de Milão e nem o jogador querem a prorrogação deste contrato e ele acredita que é o momento de retornar ao continente sul-americano. Mas quando todos no Chile esperavam que ele falaria do Colo-Colo, que foi o clube que projetou, qual nada? Ele deixou muito bem claro que o seu próximo destino, se for da vontade dele, se depender dele, será o Flamengo. Aliás, ele deixou isso muito bem claro, que não por parar esforços, parar o possível. Eu acho que o principal é ele baixar, hoje, o seu padrão salarial. O cara recebe 600 mil euros, 3 milhões e meio de reais, quase, por mês, na Inter de Milão, não tem condição do Flamengo pagar. Esse valor ele vai ter que reduzir muito a sua pedida para poder se adequar, não só à realidade orçamentária do Flamengo, mas à realidade financeira do futebol brasileiro como um todo. Mas sim, ele disse que fará o possível, desde que a comissão técnica e a diretoria queiram contratá-lo. Ele deixou isso muito bem claro. Os caras têm que demonstrar interesse, têm que procurá-lo. Até agora, eu consultei pessoas ligadas à administração do Flamengo e nenhum movimento foi feito. Lógico, é sim um jogador que interessa. Em diversas vezes, ele já manifestou o seu carinho pelo Flamengo, postando em várias oportunidades em suas redes pessoais. É o manto sagrado, ele vestindo o manto sagrado até durante treinamentos, mas precisa que haja um movimento da diretoria para que inicie uma conversa. Lembrando que, a partir do mês de julho, de 1º de julho, ele já estará livre. Será uma transferência livre. E já pode até mesmo assinar um pré-contrato com qualquer equipe, não apenas o Flamengo, que já se encontra nos seis últimos meses de seu atual contrato. E você, o que acha? A diretoria do Flamengo está dando mole em não entrar em contato com Arturo Vidal para contratá-lo? Você acredita que é o jogador que falta para o meio campo do Mengão? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. O Mengão foi desatomatar aqui. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!